O OP também está a evoluir, porque os municípios, as freguesias, estão começando a perceber que o OP não pode só mexer com, digamos, o cofre onde tem as riquezas do território, as riquezas já feitas, mas que o OP tem que entrar na discussão dos recursos. Muitos desses recursos, hoje em dia, não entram nos cofres municipais diretamente em forma de dinheiro. Eles entram como recursos através, por exemplo, de compensações no âmbito do urbanismo. Alguém constrói um shopping center e esse shopping center vai levar, não sei, duas ruas novas, um estacionamento, um parque para os cidadãos da área e esse parque vai ser transferido à propriedade pública. Isso não passa como dinheiro nos cofres, mas esses temas são importantes a ser discutidos com o cidadão. São recursos que o território ganha em forma não financeira, mas de outra forma. Então, o OP começa a entender que tem que mexer com essas dinâmicas, porque essas dinâmicas, com a redução ampla dos recursos, por exemplo, pelas transferências supramunicipais, está começando a necessitar de ampliar o leque das coisas que são discutidas com o cidadão. Também vai ficando claro que é importante que o OP não se limite a discutir de despesas, mas começa a mexer com as receitas. Um presidente de Câmara africano do Senegal me contava que a grande dificuldade, o grande desafio dele é fazer compreender aos cidadãos que o orçamento previsional do ano que vem não existe já, tem que ser criado. Não é dinheiro que está no cofre da sala dele. O OP é um dinheiro virtual que, se não forem pagos os impostos, se não chegarem o dinheiro dos acordos internacionais, nunca vai existir para poder ser gerido e utilizado para serviços públicos. Então, eu acho que também do ponto de vista pedagógico, para o desenvolvimento equilibrado também das finanças municipais, o OP tem um potencial que só agora está começando a ser muito claro em diferentes países. Música 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 Música